Música É preciso saber que para o futuro ter é bom na escola comparecer. A professora de português com suas frases subordinadas e adverbiais. A professora de geografia fala de globalização em pontos cardeais. Em ciências, a professora nos fala sobre os animais em extinção. Ela expande a mente e eleva o coração. Nos faz explorar um mundo desconhecido, viver uma aventura no ato de ler o livro. Além do conhecimento, aprendemos o que é a união. Ganhamos muitos amigos que podem ser chamados de irmãos. Dos nossos mestres, o que dizer? Trabalham duro para nos ensinar e conosco aprender. O que falta é a valorização. A escola é o fundamento de cada profissão. Sei que algo bom o futuro tem para mim. Lembrarei de você, escola, até o fim. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E canal futura.